Marcos, como é que você está se sentindo? Você chegou a disputar partidas como titular no Pernambucano e depois não foi tão utilizado. Como é que está hoje o Marcos Vinícius? Tranquilo, né? Eu aprendi lá como profissional, para passar para a rapaziada aí. Tranquilo, pronto para fazer um excelente campeonato. Se Deus quiser, vai dar tudo certo. Por que você não conseguiu dar uma sequência do Pernambucano? Chegou a ser até titular no Clássico e depois não conseguiu ter essa sequência. O que aconteceu? Tive a infelicidade de se machucar. Fui um jogo titular contra o Araripina no Pernambucano. Quando ia dar sequência, me machuquei. Fiquei um monte de tempo parado. O professor Waldemar também dava oportunidade, pegou e foi embora. Foi isso que aconteceu. Para o ano que vem agora, o Náutico novamente na Série A, tem a Sul-Americana. Você espera ter uma nova chance, já que você é uma grande promessa desse time das categorias de base? Com certeza, né? Trabalhando para isso. Se Deus quiser, ano que vem eu vou estar no Pernambucano aí, atuar para ficar aí de vez no profissional. E esse campeonato brasileiro, qual é a tua expectativa? A expectativa é de fazer um bom campeonato, né? Atuar bem, porque todo mundo está vendo, o mundo todo. Isso aí, a gente mostra o nosso trabalho, com certeza vai facilitar para a gente chegar no profissional e mostrar o nosso trabalho também. Para o torcedor que não lembra, quais são as características do Marcos Vinicius? O torcedor vai escutar muito falar de mim ainda e vai dar muita alegria a essa torcida aí. O torcedor vai escutar muito bom.